Meus caramores, para você que gosta de pão salgado, aqui vai uma receita de primeira. Pão caseiro recheado com pernil e cheddar. Imagina que perdição, hein? E aí, você já quer aprender? Separa os ingredientes e vamos logo ao modo de preparo. Vamos começar nossa receita com 15 gramas de fermento biológico fresco, uma colher de chá de sal, três colheres de açúcar. E agora nós vamos começar a fazer a ativação do fermento. Você vai mexendo, vai misturando. Conforme você vai mexendo, vai misturando, você vai vendo que o seu fermento vai começar a ficar líquido. Quando ele umedecer totalmente o açúcar e o sal, ele vai estar ativado. Fazendo dessa forma, nosso pão tem um crescimento bem mais rápido, que acaba adiantando muito o nosso lado. Olha aí como que está. Estão vendo que parece uma mágica, né? Então agora eu vou adicionar aqui, ó, 300 ml de água. Vamos adicionar aqui duas colheres de banha. Se você não tiver banha, pode adicionar duas colheres de margarina, oito colheres de óleo. Um ovo inteiro. Pronto, agora é só misturar um pouco. E vamos começar a adicionar a farinha de trigo, que nós vamos utilizar aqui umas 600 gramas, só que nós vamos adicionar assim. Você adicionou um pouco, você já vai mexer tudo e misturar muito bem misturadinho. Vai fazer todos os ingredientes se agregarem agora. Quando não tiver mais farinha de trigo seca, aí sim nós vamos adicionar mais um pouco. Mas por enquanto é isso. Fazer pão tem que ter paciência, né? Então a gente tem, a gente faz e fica perfeito. Belezura? Vamos adicionar mais um pouco de farinha de trigo, porque aqui já não tem mais. Mais um pouquinho de farinha. Sempre os poucos, tá? Vai adicionando conforme for precisando. E aí se você ver que sua massa já começou a desgrudar da bacia, aí é hora de colocar a mão na massa. Coloca a mão na massa, dá uma limpadinha nessa bacia aqui, que já já nós vamos utilizar para deixar a nossa massa descansar. E continua sovando. Agora eu vou retirar aqui meu paninho. E vou despejar a minha massa. Retira todo o excesso da bacia. E agora nós vamos sovar a nossa massa, ó. Com as mãos de fora para dentro, você começa a sovar essa massa muito bem sovada. Você vai ver que ela ainda está bem molinha, então não precisa pôr força, tá? É só sovar mesmo assim, virando ela, que ela já vai chegar no formato que nós precisamos. Mas como você pode ver, ela está bem molinha, né? A gente vai jogar punhadinhos de farinha de trigo. E aí vira ela, e volta a sovar essa massa. Vamos sovar agora para a gente fazer ela chegar no ponto. A farinha de trigo você vai ir adicionando só os pouquinhos, tá? Só conforme for precisando mesmo. Que é para nós não perder o ponto. Para o nosso pão ficar bem fofinho, tem um ponto da massa, tá? Não pode ficar muito mole, e também não pode ficar muito duro. Vou mostrar já já para vocês. E se você for fazer e precisar dos ingredientes, é só clicar aí na descrição que tem, tá? Clica aí que vai ter. Também vai ter o tamanho da assadeira. E se você tiver alguma dúvida, é só você deixar nos comentários, que assim que eu não estiver com as mãos na massa, com certeza que eu vou estar te respondendo. Mas às vezes demora um pouquinho, tá? Porque os meus vídeos eu mesmo gravo sozinha, aí depois eu edito, e aí eu subo aí para a plataforma para vocês verem. Então o meu tempo é bem corrido, mas quando sobra um tempinho, eu respondo vocês. Como vocês estão acompanhando, eu vou sovando minha massa muito bem sovada. Porque eu sei que quanto mais eu sovar essa massa, melhor vai ser o crescimento do pão, e o pão vai ficar mais fofinho. Como a gente quer um pão bem fofinho, tem que sovar bastante, tá? Não precisa pôr força, o importante é sovar bastante. E a minha já está boa, olha o ponto dela. E olha, não gruda na mesa, e também não está grudando nas mãos, está perfeita. Já vamos colocar ela para descansar. Um pouquinho de farinha de trigo, e vamos deixar crescendo aqui por 30 minutos, tá? É um descanso bem rápido, e a gente já volta para modelar. E a nossa massa cresceu, vamos despejar em cima da mesa, para nós começar a fazer a modelagem dos nossos pães. Já vamos sovar ela um pouquinho, só para voltar ao início da fermentação. Vou fazer três pães aqui. Você pode estar fazendo quantos pães você quiser, tá? Se você quiser saber o tamanho da minha assadeira, é só você clicar aí na descrição que vai ter. Então agora nós vamos deixar a nossa massa bem lisa. Dá uma esticada nela aí com um rolo de massas, para deixá-la bem bonita. Vou esticar assim para a lateral, porque eu preciso que ele fique um pouquinho mais largo nessa parte de cima aqui, que é onde eu vou colocar o recheio. Para o recheio, eu vou utilizar o requeijão sabor cheddar. Se você não tiver cheddar, pode usar requeijão, pode usar o de sua preferência, tá? Para o recheio, eu tenho pernil desfiado. Fiz um temperinho do meu gosto, ficou bem saboroso, e agora eu vou colocar aqui no meu pão. Essa parte do recheio aqui, ela é opcional, tá? Você pode rechear o seu pão com o que você quiser, com o que você preferir. E agora eu vou começar a enrolar o meu pão. Uma fechadinha aqui. E agora é só terminar de enrolar. Terminamos. E olha que pão bonito. Ó, a pontinha aqui, eu vou dar uma lacrada, que é para o nosso recheio não sair e empurrar para dentro. Belezura? E agora vamos colocar aqui na nossa assadeira, o nosso primeiro pão. O primeiro pão está feito com sucesso, e agora vamos fazer os outros. O rolo de massas desliza sobre ela. Perfeita essa massa está. Vamos colocar aqui o requeijão. E agora eu já vou colocar o meu recheio de pernil. Está um cheiro maravilhoso. Vocês não têm noção como isso aqui está bom, hein? Bom demais. E agora vamos fechar aqui. E terminar de enrolar. Pronto. Vou lacrar as pontinhas, empurrar para dentro. Vou pegar outra assadeira e já vou colocar. Vocês viram aí, né? Sem segredos. Fácil demais. Se fizer, volta aqui me contar. Vocês viram, né? Que a massa está ali, está crescendo. Ela está ficando até mais fácil de modelar. Bem mais fácil. Ó, essa daqui já está ótima. Já posso colocar o recheio. Vocês viram, né? Que esse recheio está bem molhadinho. Ele está bem cremoso. Está bem gostoso. Nosso pão vai ficar perfeitão. E agora é só terminar de enrolar. Belezura? Nosso terceiro e último pão. Vou lacrar aqui. Dobrei para baixo. Lacrei essa ponta aqui também. Coloquei na assadeira. Agora nós vamos cobrir. Vamos aguardar aqui de 45 minutos a uma hora, tá? Ou até que você veja que eles dobraram de tamanho para nós levar ao forninho. Quase uma hora se passou. E olha como meus pães ficaram gigantes. Estão já saltando da assadeira. E o melhor, bem levinhos. Quando a assadeira ficar bem levinha, é a hora de levar ao forninho. E olha que tem recheio aqui, hein? E mesmo assim está bem leve. Então a massa aqui, já até sei que vai ficar perfeita com tanto recheio também. Imagina. Mal posso esperar a hora de sair do forninho. E falando em forninho, o meu está pré-aquecendo ali a 180 graus. Mas antes de levar ao forninho, vamos deixar eles mais bonitinhos. Porque além de gostoso, tem que ficar bonito, né? Eu vou pegar aqui o meu creme de leite. É só creme de leite. Se você quiser passar, você passa. Senão não precisa. É opcional. Mas como eu quero deixar ele bem mais brilhosinho para mostrar para vocês, eu vou passar. Deixa eu arredar eles aqui. Enquanto eu vou passando aqui, já vou dando uma dica para vocês, tá? Coloca sempre na grade do meio. Nunca coloca na de baixo. Porque na de baixo assa muito rápido. E aí por dentro, às vezes, fica cru. Para você ter um pão bem assado, bem gostoso mesmo, deixa a 180 graus na segunda gradezinha. Aí você vai ver. Seu pão vai assar bem devagar. Vai ficar douradinho por fora. E por dentro vai ficar bem assadinho. Aí não tem erro, tá? Então pode fazer desse jeito aí. Depois vem me contar. Que vai ficar maravilhoso. Vai ser sucesso. Agora é só levar ao forninho. Eu vou levar lá. E aqui vai ficar em torno de uns 45 a 50 minutos, tá? Prontinho, meus camores. Nossos pães ficaram assim, ó. Bem bonitos. E o creme de leite que nós passamos em cima, fica assim, ó. Bem douradinho. Eu amo fazer isso. Nossa, fica maravilhoso demais. E agora vamos desenformar, né? Eu untei com banha. Olha aí, ó. Sai com facilidade. Que belezura. Outro. Outro. Ó. Perfeito. Um mais bonito do que o outro, né? Pronto. Esse daqui. E olha. Douradinho embaixo. Douradinho em cima. Ai, que perfeição, meu Deus do céu. Lindo. Por demais. E vamos abrir, né? Vem bem mais perto pra vocês conferirem. E não perdem nenhum detalhe. Porque quando eu abrir, vai ter muito recheio. Porque a gente colocou recheio à vontade, né? Bem no meio aqui. Até pra nós ver o recheio. Já vi o recheio saindo aqui, meus camores. Olha. Olha que belezura de receita. Então, já deixa esse joinha aí pra mim. Se você não for inscrito, não for inscrita. Se inscreve. Aproveita e compartilha.